Bom, vai começar né? Primeiramente, deixa eu confirmar uma coisinha. Ok, vou fazer o seguinte, eu vou já entregar esses dois ovos arcanos para ter um pouco mais de gel, certo? Dá 2.400, beleza. Vai dar para eu fazer o que eu preciso. Então vamos lá, estação do rei. E porque eu estou fazendo isso, naturalmente, vou falando da seguinte maneira. O gel que eu preciso agora é para entregar para a Divina, para pegar esses 3 amuletos daqui e transformar eles em versões inquebráveis. Obviamente, é muito caro. Eu acho que é uns 35.000 para conseguir todos os amuletos, eu nem fiz a conta, ficava esquecendo. Mas funciona da seguinte forma, eu vou chegar lá pelo menos com uns 3.500, se eu não me engano. E conseguir pelo menos o força inquebrável. E assim eu consigo ter o meu amuleto para dar mais dano e eu não preciso ter o medo de morrer. É, por esse motivo. E aí sim, eu vou dar continuidade a DGC do Grim por motivos simples. Porque eu já estou em um ponto que eu posso terminar ela, então por que não terminar ela? Talvez por esse motivo, né? De amuletos. Me parece um ótimo motivo. Mas, mas, já tomei a decisão que vai ser, o vídeo de hoje vai se resumir a isso daí. Então, vamos lá. E que nem o próprio arquivo de gravação, vou fazer só coisa relacionada ao Grim, tirando isso aqui, naturalmente. Então, e aí, Lem? Outro ovo arcano? É uma rara oportunidade de possuir dois desses. Eu serei a inveja de todos os meus colegas, embora a minha bolsa esteja ficando muito mais leve por isso. Esses ovos são o achado mais desejado do tempo antes de Hollow Nest, mas eles não são o único remanescente desta era. Você pode ter encontrado elas, aquelas estátuas antigas que parecem uma marzinha de alma. Eles também provam sua existência, embora em uma forma maior e mais grotesca. O terceiro ovo arcano? Você é um explorador excepcional por ter encontrado tantos. O ovo é uma forma protetora perfeita. Em Hollow Nest usamos diários ou tabletas de pedra, com nosso texto gravado por cima. Esses ovos são muito mais seguros, seus resíduos estão armazenados dentro. Com o meio de danificar os ovos, só posso acessar a camada externa. Mas eu quero que aqueles em um passado distante poderiam, de alguma forma, acessar informações armazenadas ainda mais adentro. Eu espero encontrar uma maneira de acessá-lo. Pense nas descobertas a serem feitas. Isso que ainda é possível conseguir mais um ovo arcano. Vou matar um ou outro soldado agora só para juntar o resto do geu rapidamente. E aqui, como o combate com ele é demorado... Ainda completei o diário com isso. Então, rapidamente eu consigo juntar. Só matar os daqui. Ok, agora eu tenho o geu necessário. Então, naturalmente, vamos voltar aqui. E daria a viagem rápida. Deixa eu já aproveitar o banco. Fazer a troca. E a gente tem que estar com o amuleto. Vou tirar o corte rápido por enquanto. E daqui, ó. Força frágil, certo? Vamos lá. E aí, meu ovo. E o Kuken cruzeada. Ok, agora aqui de volta em Dartmoor. Daqueles dois dashes. No caso, vários dashes. Tenda do Green. Tenda da Divina. Ah! Esse amuleto lindo. A coisa mais preciosa. Muito adorável. Você me deixa ver. Você precisa mostrar para mim. O amuleto força frágil. Que belezinha. Tal cheiro. Um cheiro tão bom. Tão bom, tão saboroso. Uma coisa perfeita. Perfeita. Apenas para mim. Bonito. Delicioso. Você é bom, pequenino. Você é muito doce para me trazer tal presente. Aquele que fez meu presente. Ah, em algum lugar abaixo. Sim. Muito bom presente. Muito saboroso. Delicioso. Você quer algo pequenino. Você não quer pegar o meu presente de volta, não é? Ah, tão desagradável. Tão cruel. Se for verdade. Uma vez que dá algo como presente. Ela deixa de ser seu para sempre. Presente para você. Tão gracioso. Mas, posso mostrar uma coisa. Se for sentir comigo, pequenino. Você fará uma coisa legal. Adorável. Dime seu gel. Me dê seu gel. E eu vou te dar um presente. Ok. A 15 mil. E eu já volto. Sem gel? Por quê? Porque não tem gel suficiente? Agora sim. Com uns 15 mil. Você quer um presente. Gracioso. Me dê o gel. E você vai receber um presente. 15 mil. Como eu disse. Força inquebrável. Esse circo. Você está escondendo algo muito legal de mim. Não é? Não deve esconder algo tão agradável. Mostra-me. Me mostra-me. Coloque-o rápido. Ela já está falando dos outros. Né? É aquilo. Eu poderia deixar para você as coisas do green depois. Porque aí eu juntaria mais dinheiro ainda. Poderia. E para eu pensar. Eu deveria ter feito isso. Agora já era. O lado bom. Eu vou tirar aqui. O que que eu posso tirar? O que eu posso tirar? Ah é. Eu tenho que voltar com a bússera. Vou tirar por enquanto marca do orgulho. Aí eu volto com a bússera. Vamos deixar o força aqui. É que eu preciso de mais um encaixe de amuleto para encaixar. Tudo certinho. Deixa eu tirar o mestre da corrida. Eu vou sentir falta? Vou. Mas eu vou ir com esse combo. Por enquanto. E agora o meu dano foi praticamente dobrado. Por causa do força inquebrável. Ah é. Deixa eu já aproveitar. Tira o corte rápido. E vou colocar o coração frágil. Para deixar com ela. Porque. Caso você tenha dado. Um dos índices para a divina. E vá continuar. A quest do green. Não precisa se preocupar. E aí eu já vou até demonstrar o porquê disso. Além que eu já confio com o preço desse amuleto também. Mas porque a verdade tem que ser dita. Eu vou fazer a pesquisa certinha. Para ter o preço de todos. E aí eu deixo. Anotado talvez no próprio capítulo. O número de gelo necessário. Bom. Aqui já é 12 mil. Mostrando que sim. Eu errei por muito. Pelo jeito. Tá. Mas de boa. Vamos lá. O importante é. Vamos equipar o força. No caso vamos reequipar aqui o corte rápido. Porque eu já estou com força inquebrável. E é isso. Eu já estou sentindo falta de andar mais rápido. Mas de boa. De boa. Agora falando da lc do green. Vamos lá. Na aldeia distante. Eu tenho que equipar a criança green. E aqui não tem um banco. Então é rápido. Agora com a criança green. A gente vai lá. Lembrando que ó. Como podem ver no mapa. Ali tem exatamente a marca da chama. Eu recomendo vocês tomarem cuidado. Para não cair aqui. Porque senão vai ter que dar uma volta muito grande. Para voltar. Aqui nosso objetivo. Vocês estão vendo que eu estou tomando tanto cuidado. Que eu estou até olhando para baixo. E aqui está ele. E aí? Você veio. A chama vermelha que correu desse reino morto. Você reivindicará para o nosso mestre? Para o seu ato final? O ritual ocorre mais uma vez. Nós fomos como as notas. Como a antiga canção. Você e eu. Hum. Canções de sacrifício repetidas. E sem fim. De servidão para o ritual. Para a trupe. Para o mestre. Até esta criança nasceu em correntes invisíveis. Hum. Então servimos assim. Sempre foi. Sim. Pegue a chama então. É por isso que você veio aqui. Está pronto. E mesmo assim. Não é apenas pelo destino que nos encontramos aqui. É o mais escuro e mais distante canto do mundo. Onde o ouro escarate do mestre não pode nos ver. Hum. Uma canção que nunca termina. Não é uma canção. Você participa do ritual. Mas sinto que você realmente não tem mestre. É assim. Talvez juntos possamos banir. Esse chamado lívido. E deixar este reino morto descansar em paz. Se você deixaria silenciar a canção sem fim. Hum. Me encontre onde ela começou. Baba Contala. E aqui ele só repete para a gente garantir que entendeu a mensagem. Mas se você quiser continuar o ritual. Hum. Enquanto você fizer sem arrependimentos. Não carregaria nenhum ódio. Sim. Somos meros receptáculos para a chama. Mas fomos sempre vazios. E é isso aí. E assim. Primeiramente. Isso conta com uma das três chamas. Certo? E aí você só precisa derrotar dois dos outros mobs. Que pode ser respectivamente o... Nos reinos fúngicos. Lá no núcleo do cogumelo. E o... Logo acima da bacia antiga. E já que o da cogumel é um pouquinho mais longe. Você pode acabar evitando ele. Porém. Porém. Eu prefiro realmente derrotar os três. Porque eu acho maldade fazer isso aí com o Brum. Já que ele está querendo se libertar. E a gente usar dele para concluir o ritual. Então aqui no Ninho dos Besouros. Que é o lado mais rápido. A gente tem que voltar exatamente onde toda a Terceira do Grimm começa. Para a gente pôr o final a era. Então. Sem esse agavador funcionar. Porque eu não sou pesado o suficiente. O outro agavador é extremamente rápido. Aqui a gente só desce. Aqui ele desce rápido. Agora me guiando um pouquinho mais com o mapa. Vocês estão vendo exatamente o ponto onde eu tenho que ir. Certo? É. Talvez não estejam identificando o ponto. Mas assim que eu chegar. Fica mais fácil as coisas. É. Todos os mobs aqui eu já matava em um hit. Então o Força Frágil não está sendo estreado ainda. Então vamos ir descendo. É. E o detalhe que eu falei o Força Frágil. No caso é o Inquebrável. Aí ó. O Ruin já deu aquele ataque Inquebrável dele. Bom. Esse é o local correto. Aqui todas as chamas. E ele está aqui. Mestre. É você é um escravo. Se for. Deixe nossas correntes sejam quebradas juntas. Então você me seguiu aqui. Para onde o ritual começou. Você se juntou a mim para quebrar isso então? É doloroso desafiar o mestre. Mas a nossa colheita escarate era profana a este reino sombrio e silencioso. Eu verei isso falhar. Agora vamos destruir a Anclyr e Vanir o mestre. Nunca mais ele deve retornar. E aí ele abre. E eu ajudo. Deve estar aí. Deve estar que eu até peguei a conquista. Porque eu não tinha feito isso em nenhum outro save. Bom. Você vê que até o corpo daqui sumiu. Agora a gente tem que voltar para Dark Mall. Lá no começo. De tudo. Encontrar um certo alguém. Então. Vamos lá. Subindo todo o caminho mesmo. Fazer isso aqui com vocês. Porque a verdade tem que ser dito. Vocês vão ter que fazer esse caminho de qualquer jeito. Ou vocês fazem um desvio. Vocês podem fazer um desvio. Mas eu vou fazer por esse caminho. Porque eu acho mais rápido. Porque simplesmente. Não errar o caminho de preferência. É um detalhe bem importante. Tá gente. Deixa eu dar mais um dash. Um outro pulo duplo. De preferência. Não bater na cabeça. Em inimigos. Detalhe que eu ia falar. Não bater na cabeça em tetos. Aí eu bati em quem? Em inimigos. Eu nem vou recuperar a vida. Não tem nenhum grande desafio assim. Que vai acabar me matando. Agora é só avançar mais um pouco. Aqui infelizmente. Não posso usar o super dash. Alguém que eu não consigo chegar no ninho. Mas a gente tem um. A outra forma de viagem rápida. Pelo menos. Acho que aqui já está alto o suficiente. E aí só vai seguindo. Adiante. Assim a gente passa toda a parte da passagem do rei. Ao descer. Primeiramente. Conexão frágil. Mostrando que sim. A divina vai devolver o item. Caso você tenha dado a era. E não completado. O restante. E ali a parte importante. Conexão frágil. A cidade inteira. A cidade inteira parece mais brilhante. Antes de ir apressar com as suas coisas. Eu tenho um pequeno presente. Para comemorar uma maravilhosa nova amizade. Não é útil para mim. Mas acredito que ela irá bem em você. Por favor. Divirta-se. E espero que nos vejamos mais nesta cidade. E está aí a melodia despreocupada. Meu querido amigo. Você está gostando da minha música? É a mais alegre que eu sei. Mas eu devo admitir. Ela ainda cai para o lado triste. Por favor. Saiba que eu troco com alegria. Esta cidade. Em tão boa companhia como a sua. Me sinto extraordinariamente contente. E aí só repete o diálogo da música. Para terminar. Hum. Por que eu escolhi viajar aqui? É tão longe. Eu devo ter ido. Para esquecer a origem completamente. Né. Agora. Vamos mostrar naturalmente. Nossa grande recompensa. Porque a gente perde a criança green. Mas ganha a melodia despreocupada. Um símbolo comemorado. O começo de uma amizade. Contra uma música de proteção. Que pode defender o portador de danos. Praticamente é o que? Sempre que eu levo um dano. Não tem chance de eu não levar esse dano. Isso aí é cumulativamente. Conforme. Ele não bloqueia o dano. Até chegar um ponto. Que ele vai de fato bloquear um dano. Sim. Eu vou usar isso mais a frente. Mas não agora. Dá vontade de usar agora? Dá. Mas. Eu ainda não vou. Deixa eu ver. Se o diálogo aqui mudou alguma coisa. Ah. Mudou sim. Boa viagem. Aquele carnaval horripilante desapareceu. E a cidade voltou a ser como era. Silenciosa e agradável. Como eu gosto. E nos encontramos uma nova adição para a praça. Eu encontrei o camarada logo ao lado da cidade. Parecia um pouco confuso inicialmente. Afirmar-se de longe. Mas é obscuro sobre os detalhes. Seja qual for o seu passado. Ele é um bom músico. E essa cidade já passou tempo demais. Escutando apenas os ventos. Graças a ele. Nós ganhamos uma nova melodia. E um pouco de companhia. E assim encerra o lado do Brum da história.